Oi, oi, pessoal! A gente tá meio sumido, né? Eu vim aqui pra tentar refrescar a memória de vocês, pra vocês lembrarem como que a gente faz a leitura métrica e o solfejo. A gente tá no terceiro ano já e ainda tem muita gente que tem dúvida, principalmente na diferença de um pra outro. O que é leitura métrica e o que é o solfejo, né? Leitura métrica ou leitura rítmica. A gente só vai ler as notas, obedecendo os tempos de cada um, marcando o andamento. E o solfejo, ao invés de apenas ler o nome das notas, nós vamos cantar as notas na altura correta em que elas estão ali. Então, se a nota estiver subindo, a voz vai subir. Se a nota estiver descendo, a voz também vai descer. Então, vamos ver isso aí na prática. Eu tô aqui com o nosso solfejo número 4 aberto. Primeiro, eu vou fazer a leitura métrica dele sem a ajuda de metrônomo, né? Uma leitura simples pra acostumar, né? Ver como é que são as notas e tudo mais. O importante da leitura métrica é justamente pra gente não errar enquanto faz o solfejo, né? Então, a leitura métrica dele, vamos lá. Lembrando, ó, um passo ternário, ó, três tempos. A marcação é embaixo, pra fora, pra dentro, pra baixo, pra fora, pra dentro, pra baixo, pra fora, pra dentro. Um, dois, três. Um, dois, três, né? Vamos lá. Um, dois, três. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, fá, mi, fá, sol, sol, dó, ré, mi, sol, dó, si, lá, dó, si, lá. Sol, fa, mi, ré, mi, ré, mi, sol, dó, dó, dó e a pausa final. Então, eu vou colocar alguns compassos de espera aqui, pra conseguir, né, acompanhar o solfejo, né? Há tempo de voltar com a câmera aqui pra tela de vocês. Vou reduzir aqui o volume no sintetizador, pra não interferir, pra dar a marcação do metrônico. Colocar um andamento legalzinho aqui. E vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, fá, sol, si. Dó, ré, mi, fá, mi, fá, sol, sol, dó, ré, mi, sol, dó, si, lá, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi, sol, dó. E a pausa. Vou colocar um metrônomo aqui. E vou aumentar aqui o voluminho, o sintetizador, pra gente fazer o solfejo dele agora. Agora nós vamos cantar as notas. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, dó, ré, mi, sol, ré, mi, fá. Sol, si, dó, ré, mi, fá, mi, fá, sol, sol, dó, ré, mi, sol, dó, si, lá, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi, sol, dó. Não esqueçam da pausa. Treinem bastante o solfejo em casa, a leitura métrica. E é isso aí. E até a próxima.